Fofoca é o que une a humanidade desde os primórdios É então Aí eu trouxe umas fofoquinhas Liberar a Jamba É, fiquei sabendo aí Alguém sabe quantos G foi liberado pra porte? É pro meu TCC, né? 3kg na mochila é contrabando? Testa lá e fala pra gente Eu não sei, gente! Eu não sou maconheira Eu não fui atrás pra subir Por que vocês acham que eu sou? Vocês acham que se eu fosse maconheira eu ia ser desse jeito? Vamos lá! Hoje nós temos Mãe de menino Sabe esse negócio de mãe de menino? Mulher que fala assim no TikTok Sou mãe de menino Teve muitos vídeos no YouTube criticando, né? Mães de menino Falando sobre como isso é problemático Beira o bagulho de, né? Mesclar relações românticas com relação parental Um bagulho bem que Freud explica Mas assim, esse não é o tema aqui hoje O tema é uma mulher que se diz mãe de menino E tem uns vídeos no TikTok nesse sentido Que brigou com a vizinha E aí ela levou a história da briga com a vizinha pro TikTok Só que as coisas não saíram muito bem como ela esperava E a reação dela é muito interessante E eu quero compartilhar isso com vocês hoje Geralmente mães são super protetoras de menino É tipo assim, a maioria das mães, será? É que assim, na minha família eu não tive muito disso Assim, né? Eu sou filha única Então meio que foda-se Meus pais não tem outra opção Eu não sei me amar Eu tipo, sou a filha favorita A menos favorita A que deu certo A que deu errado Tudo na mesma pessoa Ó, vou quebrar tuas pernas agora, viu? Meus pais tiveram outro filho Mas ele faleceu Fala agora Eu vou até comer o M&M Pra jogar na cara dele Crispy Complicação de gravidez? Mas tem muitos anos Eu tinha tipo 5 anos Quando isso aconteceu Nossa, apesei o clima Desculpa! É o que ele falou assim Ai, com seus pais Como é? Não quiseram ter outro filho Depois de você Não sei o que Porque não aguentaram Ai, ainda rir Quando você passa por um momento A desgraça Você aprende a rir Vale a pena ganhar a discussão, Jay? A desgraça já aconteceu Você quer que eu faça o quê? Tá falando como se eu tivesse matado Alguém pra ganhar a discussão Nem o bebê quis aguentar, Jay Cala a boca! De certa forma Eu fui a irmã que deu certo, né? Tadinho Vocês estão com papo pesado, né? Todo mundo é crítico hoje em dia Abra um site Essa mulher aqui lá no TikTok Ela se enfiou numa confusão Que foi o seguinte Ela foi reclamada à vizinha Na verdade, eu fui reclamar com ela E ela foi contar essa história No TikTok Mas não teve a repercussão Que ela esperava, né? Então a gente vai ver aqui O que foi que aconteceu? Eu estou tremendo O que diabos é fuming? Bufando, bufando Eu estou tremendo e bufando Minha vizinha gritou comigo Através da cerca Então assim A vizinha chegou na cerca E tretou com ela Essa é mais ou menos a ideia Fuming A minha vizinha gritou comigo Ela tava jogando Tava chutando bola Com o filho dela Cinco anos Tá, então ele estava chutando Pro gol E acertou a cerca Algumas vezes Pela história dela O que ela tá contando A vizinha chega E começa a gritar Com a criança Ou com as crianças Que ela falou de um menino Uma criança Mas pelo jeito Ela chegou gritando Porque a bola Ficava acertando a cerca E aí ela ficou tipo assim Calmou aí Não vai falar assim Com meus filhos Aí ela falou que O barulho Da bola acertando a cerca Tava agitando Os cachorros dela Os bichos Aí ela falou Foda-se Bota os cachorros Pra dentro de casa Porque eu estou Jogando bola Com meu filho Que elas dividem A mesma cerca E tipo Não é um muro Muro É uma cerca Daí a vizinha Daí a vizinha falou assim Que tal você Ensinar pros seus filhos Um pouco de respeito Tipo ela falou Ah sim Com certeza Meu filho de 5 anos Tá maliciosamente Acertando a bola Falar na cerca E aí a vizinha ficou Ai não é muito fofo Fofo Eu vou começar a filmar você E aí ela falou Vai em frente Vai mandar pra quem? Pra polícia? Acho que eles tem mais o que fazer E eu não vou deixar de jogar bola Com meu filho E meu filho não vai parar De chutar a bola E se acertar A sua cerca Lide com isso Aí ela vai lá Chutar a bola De propósito Na cerca Ó o barulho É esse barulho aqui ó Várias vezes acertando Na cerca ó A bola E aí ela gravou isso né Só que a questão é Vamos ver os comentários A repercussão Disso aqui Eu estou com a vizinha nessa Leve seus filhos para o parque Aqui já não sei A pessoa deveria poder Brincar no terreno né Especialmente criança né Então assim Não sei se essa é a melhor Vai ter que levar todo dia A criança pro parque Como é que funciona? Não pode usar o próprio terreno Pra poder brincar de bola Com os filhos? Acho que deveria ter outras soluções Mais simples né Do que não poder usar O próprio quintal Aqui ó Se tá incomodando ela Mova o gol de lugar Isso aqui é a melhor comentário Porque assim Não é um gol fixo né É aquele gol pequenininho ali né Se a gente olhar aqui Literalmente ela poderia Botar esse gol Num outro ângulo Simples Ela pegava o golzinho Botava no outro ângulo E aí quando a criança errasse o chute Não ia acertar a bola na cerca Todo mundo tem que fazer exceções né Pra poder coexistir Senão ao longo termo Vocês vão ter problemas E provavelmente O barulho com certeza Deixa os cachorros né Os pets dela Inquietos Acho engraçado Que se fosse assim Se fosse a vizinha Jogando a bola Pro cachorro catar E a bola fazendo barulho na cerca E ela tem um filho pequeno Por exemplo um bebê Que acorda com o barulho Ela também ia querer Que a vizinha tipo Considerasse Porque tipo Isso tá incomodando Ó Daqui uma pessoa tá defendendo ó As pessoas podem fazer barulho Durante o dia É estranho que as pessoas Não se liguem disso Mas aí tem níveis né Disso também né E nada que não possa ser conversado Não eu estou com a vizinha Nada pior do que Barulhos na Eu não sei o que que é Color bond fence Deve ser esse tipo de cerca Faz barulho Faz um barulho até que alto Ainda mais se for várias vezes Assim ó O cara Tom 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 Né E aí os cachorros Deve ser um pouco complicado Até o finalzinho Eu tava indo com você Até eu escutar o barulho Have the goal near your house Que tal mudar o Né Colocar o goal Na direção da casa Ao invés da cerca Da vizinha As pessoas tão falando assim Tire o goal daí Depois que a galera viu o tipo de cerca que era Muitas pessoas devem ter esse tipo de cerca Falaram que o barulho que faz É alto mesmo Aí a pessoa falou assim O finalzinho é perfeito Aí ela respondeu Como ela ousa pensar que pode mexer Com uma mãe De três ovulando Perigoso Pelo jeito né Só que aí As pessoas né Muitas pessoas criticaram ela Por conta desse vídeo E aí ela respondeu Vamos ver Pra todos os haters Aí ela chamou Obviamente como todo bom influencer Pessoas que criticaram ela De haters Que assim A gente leu os comentários ali Os que tinham mais likes Damos uma olhada E não tinha Nenhum tipo de ofensa Gratuita ali Nem chamaram ela de cara Em direito Talvez mais pra baixo Tenha uma coisa ou outra As pessoas estavam só falando Porra Mexe o goal de lugar Ou tenta entender O lado da vizinha também Ou tipo assim Eu passei por coisa semelhante É paia Haters que estão comentando No meu último tiktok Sobre a briga com a vizinha O meu filho está muito assustado Para sair de casa Mas ela ameaçou O menino Como é que é Porra a criança não sai de casa Tipo não vai no terreno Mais de tanto medo Da vizinha assim Caralho Porra Eu não sei qual que é O que foi mais longe Ela chamar a galera Que simplesmente criticou Ou não concordou com ela De haters Ou tipo por causa Desse episódio O filho dela estar apavorado De sair de casa Por culpa dos haters É verdade O moleque de 5 anos Ela está lendo os tiktok Pelo jeito ela está falando Para ele Ele está com medo dos haters Ah entendi Ela está tipo Meu Deus filho Os haters Os haters A criança está tipo Eu só saio de casa Os haters vão me pegar Isso mostra a loucura Com a qual estamos lidando Aqui É Assim Aqui acho que a gente Concorda uma com a outra Moça Talvez por motivos diferentes É um problema da vizinha A vizinha está errada Não um problema nosso E daí vamos ver os comentários Aqui né Essa parte é interessante Ela ainda não entendeu Alguém vai dizer pra ela Agora eu consigo entender Onde que a falta de responsabilidade E consideração vem Ah e algumas coisas Eu não consigo entender A chamada está vindo De dentro da casa Acho que está dizendo assim Que o problema começa em casa Ah mas quando eu vi Onde que o gol estava É porque o gol estava Bem na cerca da vizinha né Isso que é foda Oi sou eu O problema sou eu É só você mover o gol de lugar A galera colocando aqui Não existiram haters Os haters estão aqui na sala Conosco moça Abençoe o pequeno coraçãozinho dele Eu espero que ele consiga superar Tamanha experiência traumática Ai as pessoas são muito filha da puta O que que é color Eu vou ter que ver o que é isso Porque está todo mundo falando disso Colorbond fans Firstly What is a Foda-se Colorbond fans is a brand Pre-painted steel É de ferro Elas são meio Bem finas E de ferro Então elas fazem bastante barulho Quando acerta É feito pra fazer barulho O bagulho É isso então A menina falou assim Ninguém disse que crianças Não podem ser crianças Crianças vão Absolutamente ser crianças Mas como pai Você tem que ser pai Estão falando aqui O comentário Ela aqui de novo Putona da cara Esse vai ser meu último post Sobre o assunto Da vizinha Algumas questões Que eu preciso Falar sobre Porque as pessoas Estão sendo muito rudes A gente leu os comentários Tá Pra deixar isso bem claro Não tinha uma ofensa Um palavrão Ela trouxe o menino As pessoas falando Pra levar o meu filho Pro parque Tá Esse comentário A gente falou sobre Que eu acho que é Meio que exagero Tipo Porra A criança não pode brincar No quintal Claro que pode É só tipo Ver o que dá pra fazer Pra não ficar Acertando a cerca De ferro fino Tá legal E fazendo um barulhão Do caralho Aqui ela tá falando True Tipo assim Que mundo nós vivemos Que não podemos brincar No próximo quintal Da nossa casa Só que assim O problema aqui É que ela também Não tá sendo honesta Por que Que brincar no quintal É igual acertar A cerca do vizinho Com a bola É impossível Tipo Brincar no quintal Sem ficar acertando A cerca Que você compartilha Com seu vizinho Que faz um barulho Do caralho É impossível Não tem outra solução As pessoas disseram Por que você não teve Uma conversa madura Com a vizinha No caso né Porque ela não me deu A chance Ela começou a gritar Com as minhas crianças Através da cerca Eu teria conversado Com ela de forma Respeitosa Se ela tivesse permitido Então aí Será Por que as pessoas No tiktok Estão falando com ela De forma educada E ela tá chamando As pessoas de haters Então será que se a vizinha Tivesse vindo e falado Será que você pode Por favor Não deixar o gol Na direção da cerca Porque o barulho Deixa os meus cachorros Muito estressados Tá trazendo problemas Aqui pra casa Será que ela não falaria Tipo É não tem o que ser feito Tá Crianças são crianças E elas vão continuar Achutando a bola E eu não estou errada Porque tipo Ela não está Nem se questionando Sobre isso Mesmo com a galera A galera falando pra ela Tipo assim Já parou pra pensar Nesse lado E ela tá tipo Chamando as pessoas De haters Falando que o filho dela Não consegue sair de casa Mais por causa disso Tá ligado Que o filho Tendo tipo Contramatizado Será que ela teria tido Uma conversa A conversa adulta Seria falar pra mulher Não tem o que ser feito Mas assim Também dá pra entender Que se a vizinha Chegasse gritando No meu muro aqui Eu não sei se eu ia responder De forma tão educada também Eu acho que eu ia ficar Pistola com ela também Tá ligado Eu podia até estar errado Mas se você quer tipo Se você precisa Que a outra pessoa Coopere com você Chegar gritando Não vai ser a melhor Idéia que você poderia ter Assim As pessoas não costumam Reagir bem A gritarem com elas Se a mulher começar a gritar Comigo no muro Eu acho que eu ia chutar Bola na cara É um bagulho que eu não entendo Porque minhas vizinhas São tranquilos São ótimos Grita comigo Que eu tiro só por birra É então As vezes eu posso estar errada Mas se a pessoa me irritar Tipo você começar a gritar E não sei o que Eu acho que eu não vou raciocinar Que isso Eu sou super madura Óbvio que eu não faria Uma coisa dessa Mas aí Será que ela gritou mesmo? Então Tem aí As vezes a vizinha Nem gritou né As vezes ela só falou Porra Pô Será que dá pra parar Não sei o que Tá em comando dos cachorros As vezes não chegou Tipo gritando Do jeito que ela Dando a entender Tá ligado Eu não sei Algumas pessoas Já consideraram isso Gritar né Talvez né As vezes são duas Karen Ah seria engraçado Se fosse hein As vezes ela já Falou alto Porque os cachorros Tavam latindo As vezes é A gente não tem outro lado Né Essa que é brisa Eu tenho crianças Bem respeitosas Por que ela deixou Esse menino aí Encarando a câmera Eles não estavam Acertando a cerca de propósito Mas a mulher Não falou que eles Estavam acertando A cerca de propósito Para de ser Desonesta Ela só falou Pra parar de acertar A cerca Ela tá pouco se fodendo O que levou Alguém a acertar A porra da cerca Ela só quer que pare A questão não é Tipo assim Seus filhos Estão propositalmente Acertando a minha cerca Pode pedir para eles Pararem de propositalmente Acertar a minha cerca Não Ela só falou Para de acertar A cerca Caralho Tá ligado Faz um barulho Da porra Eu tenho cachorro Desgraça Ela falou que provavelmente Assertou só umas Três vezes A cerca Será Assim Existe uma chance Da vizinha dela Ser completamente Lunática E surtar Ao ponto de Subir na cerca Para gritar Com uma criança De cinco anos Por causa de Três acertadinhas Na cerca Com a bola Eu acho difícil Mas ela pode ser maluca Pode acontecer Dela ser maluca Ainda mais né Nesse tipo de situação É australia isso aqui né Então eu não sei Como é que o povo Australiano né Agora Será que foi Só três vezes E só um dia Só uma vez Porque ela tá falando A gente só tem o lado dela né Todo lado da criança Que joga futebol É no fim dos contas A criança coitada E os cachorros As vítimas Isso não dá o direito Isso não dá o direito Da pessoa que tá Meu Deus Essa criança A pessoa que tá Do outro lado da cerca Começar a gritar Com meus filhos Se a criança estivesse Numa gaiola Nada disso teria acontecido Para com isso Ela silenciou o garoto As pessoas tão falando Que eu não lidei Com a situação De forma madura Isso é injusto Eu sou a favor Da vizinha começar A chutar a bola Contra a cerca dela Por horas Só pra ver Esse MLK Tem cara de que M inferniza E três é o número Da mentira Ah tadinho da criança Gente O menino não tem culpa Da mãe dele Tá tipo expondo A vida pessoal deles Dessa forma No tiktok Tá ligado Ele é uma criança Tem cinco fucking anos Eu não pude ser Uma mulher madura Com ela Porque ela não me deu A chance de ser Uma mulher madura Com ela Ela me impediu Ela poderia ter dito assim De fato Eu não me liguei Que o barulho Poderia incomodar E eu poderia mover O gol de lugar Mas como ela foi Uma cuzona Eu quero que se foda Ela poderia ter falado isso Tá ligado E aí mostraria Que tipo ela sabe Que a situação poderia ter sido Resolvida de uma forma Muito mais simples Mas como a vizinha Resolveu comprar uma guerra Com ela Agora ela tá pela guerra Já que ela veio me xingar Xingar meus filhos Agora tô chutando A bola de propósito Na circle também E veio a lazarenta Acho que as pessoas Iam comprar mais Do lado dela Mas o jeito Que ela tá tipo Eu nunca errei Haters Haters estão me atacando Nós podemos ser mais gentis Uns com os outros Gostaria que aquela mulher Não falasse desse jeito A criança falando Eu queria que aquela mulher Não falasse com a gente Daquela forma Porque a gente acertou A cerca Acidentalmente Não foi de propósito Foi Mano Ela parece um personagem Ela tipo É uma pessoa real Que parece alguém Imitando um personagem A gente não fez de propósito Fizemos Aí a criança Não mamãe Dá pra ver que a criança É gente fina Tá ligado Ele tá simplesmente repetindo O discurso que a mãe dele Tá propagando Tá ligado Se ela tivesse falado Filhinho Vamos mover o gol de lugar Pra não fazer barulho A vizinha foi grosseira Mas assim Não vamos incomodar E tal Tipo assim Ela poderia ter lidado Com isso de várias formas E dá pra ver que a criança Tá tipo Simplesmente assimilando Assimilando O que a mãe tá dizendo E reproduzindo Então não é uma criança Necessariamente tipo Eu não vou obedecer Sabe Mas assim As vezes o mal comportamento Realmente vem de casa Tá ligado Mas eu não acho Que a criança tenha Se mal comportado A criança só chutou uma bola Que tava virada pra cerca Naturalmente ele acertou a cerca Tá ligado O menino não fez nada de errado Não foi ele que colocou o gol lá Colocaram o gol Deu uma bola pra ele E ele chutou a bola E aí isso fez com que a vizinha Tivesse um surto Mas não tem que uma criança Saber de uma porra dessa Se você quer compreender O surto da vizinha Quem tem que lidar com a situação É ela Só que ela tá tipo assim Colocando o filho No meio da treta Tipo assim Né filhinho Nossa nós não fizemos nada de errado Aquela mulher é uma malvada E ela fica batendo nessa tecla Do não foi de propósito Ela parece uma criança Discutindo Tá Mas eu não fiz por mal Tá Mas o ponto não é Se você fez ou não Por mal Não é um julgamento de caráter É tipo assim Pare de chutar a bola Contra a cerca Dá um jeito Dá até os pulos Não é um bagulho que ela Não consegue evitar A pessoa tem um tique Aí você fica brigando Com a pessoa Por conta do tique Ela não tem controle De fato Aí vale o argumento Porra Eu não tô fazendo isso De propósito Sabe Eu não consigo controlar Eu não tenho opção Aí é escroto Só que tipo assim A gente não fez isso de propósito Literalmente Tem ela Ela se filmando Chutando a bola Contra a cerca De propósito Ó Vou dar um exemplo A pessoa Tem o dia dela de cozinhar E aí no dia dela de cozinhar Ela coloca um ingrediente Na receita Que você tem alergia E aí você pega e fala assim Será que dá pra você parar De colocar esse ingrediente Porque eu tenho alergia E aí o argumento da pessoa Eu não estou fazendo isso Na maldade É porque é assim que eu cozinho Sendo que é simplesmente Muito fácil A pessoa Só não colocar O bagulho que você tem alergia Esse seria o meu exemplo Tá ligado O ponto não é Se você fez ou não De propósito Isso não é uma conversa Sobre o seu caráter Tem uma situação aqui Que precisa parar E não é tão difícil De parar Se não foi na maldade Então tá liberado É mais ou menos Essa ideia Mano Ela parece que tá atuando Ah tem mais um O TikTok consegue ser Um lugar muito tóxico Vamos ver os comentários Daquele ali A gente não viu né Pergunta genuína Você vai manter o gol No mesmo lugar Ou vai tirar ele do lugar Para evitar A possibilidade De atingir A cerca E aí Deixa eu ver se ela respondeu Eu acho que não Eu espero que ela mantenha O gol exatamente Onde ele está E também Certeza que o O quintal dela inteiro É cercado Pelo mesmo tipo de cerca É mas por exemplo Ela poderia colocar o gol Virado para a casa Porque a casa está no quintal Ou por exemplo O portão do fundo Não sei Ou ela poderia colocar Alguma coisa Que acertasse Ao invés do portão Não é um negócio difícil De resolver Mas aí tem coisa Que quebra Ah mas aí Pode incomodar Todo mundo Menos ela É uma bolinha simples Não era para ser o suficiente Para quebrar um vidro Por exemplo A gente não sabe Como é a estrutura Do terreno dela Mano o jeito Que ela fala Cara Dá muita sensação É difícil de acreditar Que ela está certa Eu acho que se ela fosse Assim como eu falei Chegasse e falasse Mano Eu até podia Resolver essa situação Mas como ela foi Uma cuzona Eu não vou Vai se fuder Quem que ela pensa Que ela é Eu acho que um monte de gente Ia estar mais no lado dela Mas ela fica assim As pessoas no TikTok São muito tóxicas A gente tem que ser um pouquinho Mas gente Uns com os outros E ela fala desse jeito Tipo real Não é nem no memes Nós devemos dar Uns aos outros Um abraço virtual Não Amando amor para todo mundo Sejam gentis Abraço jumpscare Tá tudo bem admitir Que você tá errada Que a pessoa comentou Ok Mas é tóxico Pensar que você Talvez estivesse errada As pessoas só estão Discordando de você É o jeito Que elas estão discordando Eu li vários comentários Não tem nenhum comentário Xingando ela Tá ligado É só as pessoas discordando Tá ligado Seja gentil Com os cachorros do vizinho Ela falando sobre gentileza Quando ela foi lá Chutar bola de propósito Para irritar a vizinha Expresse gentileza Com os vizinhos A gentileza Começa com o seu vizinho Eu espero que a vizinha Esteja bem Ai meu Deus Essa mulher parece sempre Tá envolvida Numa tretinha ou outra Assim Aí eu falei Boy mom Porque ela tem vários posts Que ela se chama de boy mom Né Agora eu não sei Se ela é do tipo tóxico Ou ela é só uma mulher Que fala que é mãe de menino Mas por que ela não se chama Só de mãe Isso que é foda né Mãe de menino Mãe de menino Eu nunca vi isso Tipo começou agora Com o tiktok Eu nunca vi uma mulher Se intitular mãe de menino E é sempre mãe de menino né Ninguém chega falando Mãe de meninas Pai de menina tem Ah mas aí Freud explica né Mesma coisa que De mãe de menina Menina Nada pode preparar Você para quando Seu menininho Se torne Bitch I say I say I rather be Famous instead De todas as coisas Que eu imaginei Que fossem Vivências de mãe De menino Essa aqui Realmente é uma Que eu não estava preparada Não Menina parece ser daorinha Pô Acho que é isso Que tem dela Para falar Ela tem bastante filho Pelo jeito né Ó tem dois moleques Desse tamanho aqui Tem um pequenininho Acho que são pelo menos três Bom essa foi a fofoquinha Da mãe de menino Que tretou com a vizinha Eu achei bem engraçado Eu espero que vocês tenham se entretido Pode crer Ela está montando um time De futebol inteiro Para chutar a bola Na cerca da vizinha